No programa de hoje vamos falar sobre solidariedade, sobre os bons exemplos e de como ajudar pessoas. Gente, é incrível o que um grupo pode realmente fazer por toda uma comunidade. Hoje a gente recebe aqui Leandro Moraes, que é vice-presidente do grupo Caveira SC. Bem-vindo ao programa, Vera Toledo. Tudo bem, Vera. Boa tarde. Vocês conhecem o grupo Caveira SC? Gente, é um grupo aqui da nossa capital, de Florianópolis, e se é um grupo de aplicativos ligados aí à mobilidade. Então, entram. Uber 99, Indrive, qualquer aplicativo que você chamar ali para buscar um carro para se deslocar, são motoristas que provavelmente vão fazer parte do nosso grupo. Muito bem. O grupo existe há quanto tempo? O nosso grupo existe há quatro anos. Quando a gente começou, nós éramos em dez pessoas. E hoje? Hoje são 19 grupos de WhatsApp, são 4.270 pessoas. Uau! Então, assim, quando tu está andando pela cidade e vai ver um carro com adesivo daquela caveirinha no vidro, é um dos nossos irmãos que está passando ali, que está dirigindo, que está buscando sustento para a sua família. E não falta carro com caveirinha aqui em Florianópolis. Foi algo que me chamou a atenção quando eu comecei a circular na capital. É, e assim, o porquê desse nome, o porquê daquilo ali, faz todo sentido com o motivo que a gente está aqui hoje, né? O grupo é tão grande porque ele tem um sentido, não é simplesmente um aglomerado de motoristas, né? Nós chamamos caveiras porque debaixo da pele todos nós somos iguais. Então, a gente procura fazer ações para que isso se torne uma realidade, né? Então, quando você está num lugar de difícil acesso, quando você está no meio da comunidade e chama um aplicativo, dez vão cancelar. O que vai subir para atender é um do nosso grupo, porque a gente sabe que todo mundo merece o mesmo carinho, a mesma atenção, independente da sua condição financeira, da sua faixa etária de idade, do seu endereço, né? Então, a gente faz essas ações tanto no nosso dia a dia com as corridas, procurando atender todo mundo, como também a gente tem algumas entidades assistenciais que a gente abraça e acolhe e faz um trabalho social com elas durante o ano todo, né? Gente, é tão bonito de ver isso. Inclusive, a indicação para essa entrevista a gente recebeu dessa forma. Vocês tiveram recentemente no Bom Samaritano. Isso, foi sábado, foi. Bom Samaritano é uma instituição que trabalha com a recuperação de viciados em drogas, né? Então, assim, é uma clínica de recuperação onde as pessoas que estão jogadas lá pela família, muitas vezes não recebem atenção, não recebem carinho. Então, a gente juntou a nossa turma, fomos lá, preparamos um cachorro quente, levamos refrigerante, fizemos uma baguncinha com eles lá dentro. Passamos uma tarde, passamos o dia lá com eles, dando carinho e atenção que muitas vezes eles não recebem de outro lugar. E para uma pessoa que está nessa fase de recuperação, é muito importante tu ter esse norte, tu ter esse carinho recebendo, tu saber que lá fora tem alguém te esperando de braço aberto para a tua vida nova começar. Tem um amigo nosso que participou, que é o João, ele é o nosso máster aqui da casa. Ele disse, Vera, é incrível e a gente acha que está ajudando alguém, mas pelo contrário, a gente que recebe a maior parte do amor, do carinho. Quem se doa recebe muito mais do que o que está dando, né? A gente começou essas ações sociais há quatro anos atrás, no primeiro Natal, onde a gente foi fazer a distribuição de brinquedos na base do seguinte, eu tenho duas filhas, eu vou comprar três brinquedos para dar para uma criança que não tem. Beleza, quando a gente começou a distribuir, estava acabando os brinquedos e nós, e agora, o que nós vamos fazer quando acabar os brinquedos? Acabou os brinquedos, vem a senhora que pediu para nós levar o Papai Noel na casa dela. Nós respondemos para ela, nós não temos mais brinquedo? Ela disse, não, mas o meu filho não brinca. Ela tinha em casa uma criança tetraplégica, que ela só queria que o Papai Noel vicie a criança dela. Só queria botar a criança erguida no colo do Papai Noel. Então, esse tipo de situação nos ensina muita coisa, nos mostra que a gente nunca mais vai poder parar de fazer esse tipo de ação solidária. E não são poucas as que vocês realizam por ano, por fim? É, a gente atende 32 entidades existenciais, casa-lar, asilo, várias situações onde a gente vai lá dar carinho. A gente pega um barbeiro, uma cabeleireira e leva num lar de idoso. Vai lá, arruma eles bonitinho, leva alguém para tocar um violão, faz um bailinho para eles. Pega as crianças de uma casa-lar, leva no cinema, leva para a praia, leva para dar um passeio numa praça. Tudo isso voluntariamente. A gente reúne, ó, a gente precisa de 10 motoristas para levar 15 crianças. Vai as crianças, vai as monitoras, vai toda uma equipe lá da casa-lar para ir junto. A gente bota as crianças, uma turma leva, eles fazem o passeio, outra turma traz de volta. Tudo isso sem custo para eles. Então, a gente tem alguns apoiadores que apoiam o grupo, e também a gente conta com o apoio da comunidade. Está aí, gente, conhecendo um pouco mais desse grupo que está fazendo a diferença, grupo de pessoas que trabalham, que têm uma vida corrida, literalmente, no dia a dia, com esse trânsito caótico que a gente sabe que está em todo o Brasil, e não é diferente aqui em Santa Catarina, aliás, muito terrível. Mas, e que, ao mesmo tempo, tiram ainda um tempo, fazem uma grande solidariedade, juntam os dinheiros e promovem momentos de alegria a tantas instituições. A gente está precisando, mas a gente sempre tem alguém que está precisando mais do que a gente perto, né? E eu só queria aproveitar, eu sei que a gente já está queimando horário, mas eu só queria aproveitar para fazer um chamado para você que está em casa, que nós estamos começando a nossa campanha do agasalho. Então, você pode direcionar suas doações para a Rua Maria Helena Kretzer, lá em São José, onde é a sede do grupo, ou se você vê qualquer carro com adesivo da caveira no vidro, os carros são postos de coleta móvel. Então, você chamou o Uber para ir de casa para o serviço, do serviço para casa. Sabe que tem uma roupinha lá? Pede para o motorista esperar dois minutinhos, entra lá dentro, pega uma sacolinha e entrega para eles. Ano passado foram sete toneladas de agasalhos. Então, esse ano a gente quer extrapolar esse valor, contando com a solidariedade de quem está nos assistindo. Valeu, gente. Obrigado. Caveiras SC. Também? Caveiras? Isso. Caveiras SC01. Você pode procurar a gente nas redes sociais, Instagram, WhatsApp, e aí por ali a gente conversa um pouquinho mais. É a animação, né, gente? É o cuidado com o próximo. É um belo exemplo de trabalho.